Eu falo aqui do Seu Heliópolis, que fica na Zona Azul de São Paulo. Aqui tem muita música boa, ninguém precisa sair de perto de casa para aproveitar a festa. A virada cultural esse ano também está espalhada pela periferia. Nesse momento o som está rolando aqui com um grupo de rap da região. É o avanço coletivo. Vamos ouvir o som deles. E a música boa continua hoje aqui no céu de Heliópolis. Tem viola sertaneja, viola caipira de Minas Gerais, uma roda de samba animadíssima para fechar o dia aqui. E as atrações espalham por toda a periferia. Tem show da Anitta na Vila Brasilândia, a Vila Prudente vai receber o Naldo e o Belo vai estar em Cidade Tiradentes. O grupo de pagode Raça Negra vai estar em Capela do Socorro. Além disso, todos os céus da região aqui de São Paulo e os SESC também participam na virada. Tem atrações para todos os gostos e para quem tiver pique para aguentar até as seis da tarde de amanhã. Vanessa Casalino da TV Brasil, na Virada Cultural.